Caraca, o cinematic desse... As cenas cinematográficas são cinematográficas, o nome já diz, é claro óbvio Sensacional, gostando pra caraca Ih, ele encontrou o rei do crime Ah, ele vai lutar contra o rei do crime agora? Eita, vazou Você sabe o que eu posso te ver, né? Ih, agora Agora ferrou, hein? Ah, para mim? Você não deveria ter Não precisa perder nada Não precisa perder nada Se você aprende Ok, agora 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 Vai que vai, vai que vai, vai que vai Toma Aí, rei do crime, segura Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Você parece nervoso Ih, agora ferrou Mas já vai lutar contra o rei do crime agora O rei do crime é sinistro Toma 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 de novo Toma 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 Caceta! 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 Vou um troço mesmo! Caceta! Caceta! O cara é muito agressivo! Deixa ele correr! Caceta! Está me estrangulando filho da mãe! Você está perdendo Willy! Eu ainda não comecei a tentar! Toma! Caraca! Me solta o engraçado! Ah! Caraca! Maldito! Caraca! Que isso cara! Que animação sensacional! Quebra ele! Putz! O cara está lutando com quem? Caraca! Eu sou o melhor! Esse aqui é um beijo! Muito bom cara! Show de bola! Caceta cara! Que jogo irado! Daqui a 50 minutos! Mas é muito bom esse jogo! Caraca! Muito sensacional! Muito sensacional! Não é pouco não! É muito sensacional! Estou rasgado! Está sujo também! O rei do crime! Sensacional! Tá bolado! Tomou uma surra! O rei do Rikers, hein? Você sabe, eu acho que você tem mais inimigos ali do que eu! Essas coisas vão ser mais do que uma pequena inconveniência! Opa! Tem que ir! Ei! Boa sorte, Willy! Eu tenho uma confiança que você vai precisar! O rei do crime! O rei do crime! Um mês! Em um mês! Você vai desejar que eu esteja de volta! O Kingpin está indo para a prisão! No fim de uma era! Sensacional! Completei! The main events! Muito bom! Completei a primeira missão principal! Então! Para começar a level 1! Opa! Level 2! Opa! Que os 3! Que os 3! Show! Como que eu mexo nisso? Tá bom! Bem maneiro! Mas eu não posso pegar nada! Por enquanto! Só tenho level 2! Só tenho 6 pontinhos! Available! Ele tem um custo! Tudo lock! Tem um custo aqui! Tem um custo aqui! E aqui estão as missões! Tudo available por enquanto! Deixe ver se eu consigo comprar aqui! Not purchase! Ok! Tá! Aqui tem um mapa que eu consigo ver! Ah! Manhattan! Beleza! Não tem! Não tem! Cartel! Stop! E eu posso jogar com a Yuri Watanabe! Maneiro! Interessante! Movies list! Ah! Maneiro! Estou gostando! Estou gostando! Acho que eu vou ficar por aqui! Por enquanto! E... Se você estiver gostando desse vídeo! Não esquece de deixar seu like! Se inscreva no canal! Me siga no Twitter! Facebook! Me siga na Twitch TV também! Estou fazendo stream lá na Twitch TV! E gravando os joguinhos aqui! Para postar no YouTube! Beleza! Não esquece de me seguir no Twitter! Facebook! Nas mais redes sociais! Deixe seu like! Compartilhe com a galera! Valeu! Um abraço! Até o próximo vídeo! Fui!